Olá amigo inscrito canal seja bem-vindo muito bem-vindo a mais um Jornal do Concurseiro ao Mr.M News notícias de concurso bom dia concurso indo ao ar ao meio de sete todo dia ao meio dia eu entro aqui na sua casa no horário do almoço se você está no celular ou na TV seja onde for seja muito bem-vindo eu quero fazer parte aqui da sua do seu momento de progresso em concurso público trazendo as principais notícias e estratégias para você conseguir sua aprovação e largar essa vida bandida como diz o Diogo de concurseiro tá certo então meu nome é Marlon Ribeiro sou o Mr.M News Concurso tenho 24 concursos quais eu tenho as seis nomeações é que me fazem aqui ter uma boa experiência sobre concursos de todos os níveis de todos os tipos é aguardando aqui minha última nomeação no concurso fiscal barra controle para vocês terem uma ideia aqui do que que eu trago e da experiência que eu tenho para falar com vocês aqui sobre o concurso tá certo gente então se inscreva no canal vem fazer parte da família Mr.M e não perca a nossa proposta do Jornal Mr.M é são em 20 minutos nós falarmos as principais notícias de concurso para você então e esse jornal além de ser repetido às 11 e 7 da noite também nós fazemos os cortes que vão ao ar no outro dia talvez você esteja assistindo o primeiro corte primeiro corte aqui do nosso jornal que é sobre a notícia da Caixa essa notícia completa que eu trago para vocês é uma notícia muito importante que fala né da questão do concurso da Caixa Econômica Federal então nós trazemos aqui um um barra tempo para vocês de como funcionou o concurso da Caixa faz anos que nós não tínhamos o concurso da Caixa Econômica Federal nós temos a publicação do edital agora né este ano onde nós tivemos 1.600 vagas diretas e apenas 400 de cadastro reserva assim como aconteceu no Banco Brasil eram 3.000 vagas 2.000 diretas mais 1.000 de cadastro reserva foram nomeados todos do Banco do Brasil os 3.000 as 3.000 vagas e aqui na Caixa Econômica Federal já estão sendo feitas as primeiras colocações e também vai se nomear todos todos esses 2.000 que estiveram dentro das colocações aqui direta e cadastro reserva qual que é a questão que a gente traz que é algo que está crescendo e a gente deixa o nosso apoio aqui de antemão já quero falar para você que tem aqui abaixo no primeiro comentário o link do abaixo assinado por mais contratações da Caixa Econômica Federal deste concurso porque gente porque é ridículo a quantidade de vagas comparado a necessidade da Caixa Econômica Federal hoje e são esses pontos que a gente traz para defender aqui então eu né já assinei aqui no abaixo assinado por esses candidatos aprovados eu acho que você também mesmo que você não passou aqui não teve a discursiva corrigida você deveria assinar também se abaixo assinado se colocando no lugar do amiguinho aqui porque amanhã pode ser você se acontecer novamente igual como esse concurso da Caixa né novamente a gente diz o que não é algo assim vamos colocar gente que não precisa lá que passou que não nós estamos trazendo a realidade da Caixa Econômica Federal aqui para vocês nesse jornal de hoje nesse vídeo de hoje é muito importante esse vídeo compartilhe com as pessoas aqui que decidem compartilhe com as pessoas deputados pessoas que realmente tem influência e conseguem fazer com que chegue as pessoas que comandam né a Caixa Econômica Federal porque novamente dizendo é muito importante isso aqui já está sendo apoiado por sindicatos todos os sindicatos entendem aqui o que está sendo falado e o absurdo que foi esse concurso com apenas duas mil vagas para esse concurso então duas mil serão nomeados para o cargo de agente bancário né UTI inclusive faltou a gente aprovado em algumas regiões então nós temos duas mil vagas para gente que é o cargo que vai para frente das agências é o que trabalha diretamente com o cliente então apenas duas mil vagas serão nomeadas e nós temos alguns pontos aqui que te trazem você ao final você pode até não assinar o baixo assinado você vai concordar comigo que não está certo algo que está errado ou seja não bate nos números não batem com aquilo com a necessidade da Caixa tá inclusive aqui nós já temos a reportagem aqui do Folha Dirigida falando sobre o grupo de aprovados né nós temos quantos aprovados foram seis mil e vinte e quatro discursivas corrigidas então veja você tem duas mil pessoas sendo nomeadas nós temos praticamente quatro mil que estariam disponíveis para serem nomeadas em um concurso aí da Caixa Econômica Federal mas que são eles sendo eliminados pela cláusula de barreira entendeu pela cláusula de barreira então as pessoas não vão ser chamadas neste concurso ou seja a Caixa vai chamar agora todo mundo e depois não vai ter onde chamar e aí o que que vai acontecer provavelmente vai ter que fazer um novo concurso ou seja vai ter que gastar mais dinheiro aqui né para pagar a banca aqui para realizar um novo concurso e os concurseiros não tem que pagar tudo taxa de inscrição veja só um milhão mais de um milhão de inscritos do concurso da Caixa né pagando taxa de inscrição então eu acho que não em tudo a quem gosta quem tá torcendo para ter um um novo concurso aqui é a própria banca né a Sesgana Rio que é a contratada que vai ter que fazer outro concurso vai receber por isso também então veja é isso é economia do dinheiro público você utilizar um cadastro reserva não tô dizendo para utilizar os quatro anos mas no mínimo né os dois anos da validade de um concurso público você poderia utilizar esse cadastro reserva que existiria se não tivesse a causa de barreira o que custa você passar e seis mil e deixar ali no cadastro reserva cadastro reserva não é direito objetivo de você não ser nomeado é a critério da administração então para mim não tem nada contra a segurança jurídica ao momento que você deixa um cadastro reserva na Caixa Federal com as pessoas que tiveram a discursiva corrigida ainda mais que poderia ter a validade de dois mais dois seriam quatro anos e muito podem dizer assim nossa mas vamos chamar as pessoas que ficarem três quatro mil pessoas que não se prepararam tanto para esse concurso novamente agora pequeno gafanhoto fazendo pausa aqui ó não se preparou para o concurso que é um milhão e meio quase inscritos e mais de um milhão de inscritos vão colocar assim e você ficou entre os seis mil é entre os seis mil primeiros colocados tá então olha só né 10% de um um milhão seria quanto 100 mil um por cento de um milhão seria quanto nessa 10 por cento seria 100 mil né um por cento seriam 10 mil pessoas né então olha só 0,6 de 100 pessoas você foi o primeiro colocado entre 200 ou seja é uma concorrência muito grande a pessoa conseguiu ter a discursiva corrigida é altamente qualificado para exercer o cargo da Caixa Econômica Federal ou seja um absurdo essas pessoas ser eliminadas pela causa de barreira sendo que há necessidade da Caixa Econômica Federal como eu trago aqui tá então olha só mais contratações na Caixa Econômica Federal né nós temos aqui no folha dirigida como eu falei para vocês olha só candidatos do concurso iniciam a baixa assinada e cobram do banco a chamada de todos excedentes fora das vagas imediatas né que seriam as pessoas que vão ser eliminadas pela causa de barreira então em busca de mais vagas aprovadas já começaram a fazer esse abaixo assinado que tá aqui no primeiro comentário tá a petição foi criada pela comissão dos excedentes e já soma cerca de 1500 assinaturas na data da reportagem e agora quando eu estou gravando esse vídeo agora agora nós já tivemos aqui então outra outra informação aqui eu já entrei aqui online né no abaixo assinado e neste momento nós temos praticamente 3.000 assinaturas né dobrou desde a divulgação do folha dirigida até agora 3.000 assinaturas 3.000 abaixo assinados aqui pessoas que assinaram essas é esse abaixo assinado para conseguir mais vagas para Caixa Econômica Federal tá bom gente olha só continuando então aqui nós temos além disso nós temos a informação que é muito importante você pode estar dizendo poxa me serei bem mas olha se colocaram 2.000 porque precisa só de 2.000 pessoas trabalhando na Caixa e não é isso que a gente traz para vocês tá nós temos um plano de demissão voluntária que era programado para ser 3.200 vagas e já passa já está na média de 4.100 parece que chegou 4.100 pessoas que disseram eu aceito o plano de demissão voluntária quero sair da Caixa Econômica que legal então se você colocar que essas 4.100 vão ser contactada tá já era esperado 3.200 4.100 você vai colocar só duas mil pessoas trabalhando olha só quatro mil para colocar duas ou seja a conta não fecha então ela faz um concurso e com esse concurso ela tá com menos servidores do que quando ela não tinha esse concurso é isso que vai acontecer em janeiro de 2025 a Caixa vai ter menos servidores do que quando fez o concurso ou seja é um absurdo você sabendo que no mínimo mas esses quatro mil você teria que colocar então veja se pegar nomear todos os seis mil candidatos que passaram discursiva seis mil menos quatro mil cem sobra apenas mil e novecentos a candidatos a mais do que aquilo que enxou o concurso então realmente é algo que a gente diz que os números não fecham tá os sindicatos estão apoiando inclusive agora o movimento olha só contrafe né contratações em maior número do que o previsto no edital do concurso para possibilitar não apenas a reposição do quadro pessoal mas a redução da sobrecarga atual né todos os sindicatos falam da sobrecarga atual de trabalhar no banco eu trabalhei no banco por cinco anos é um trabalho estressante é um trabalho que são seis horas diárias mas não tendo muito servidores às vezes tem que trabalhar com mais funcionários tem trabalhar uma hora às vezes duas horas fazer hora extra duas horas a mais e fica estressante você lida com o dinheiro das pessoas a quando eu trabalhava no banco tinha duas pessoas que estavam ali em final faltavam cinco anos para se aposentar que estavam já doentes e pedindo aposentadoria por motivo de doença né psicológica estresse um monte de coisa que você trabalhar 35 anos no banco aí você vai adquirindo com o passar do tempo ainda mais agora que é um setor onde que é de vendas então é muito cobrado isso vendas né e a caixa também tem a parte social então você junta a parte social a preocupação com a pessoa com o cliente mas a questão de vendas tudo junto né e a rotina diária falta de ser de funcionários isso leva realmente adoecimento é o que os que os sindicatos estão fazendo inclusive a pcf são paulo olha só que ele também é da da caixa nessa são da caixa coloca no ponto de discussão que eles estão brigando agora olha mais contratações ei caixa bora acabar com a sobrecarga de trabalho mais contratações já tá então nós temos aqui algo que está surgindo cada vez mais que demonstra se você apresentar isso aqui para alguém né que que realmente decide que sabe a quantidade de servidores na caixa econômica federal vai olhar de você dizer não é realmente a gente tem que não isso aqui não fecha não bate eu vou precisar fazer um concurso agora em janeiro 2025 porque essas vagas aqui não vão suprir a demanda ou seja como eu disse porto alegre são seis vagas olha o número de agências da caixa econômica federal em porto alegre você que é porto alegre se sai nas ruas você acha que seis pessoas jogadas em agências de porto alegre não dá para preencher nenhuma agência nem meia agência dá para preencher dá para preencher com seis vagas o setor um setor de uma agência do banco da caixa econômica federal de porto alegre então é um absurdo que a gente traz para vocês aqui esse número ínfimo de nomeações aqui na caixa econômica federal então além do abaixo assinado aqui nós trazemos para vocês tá que tem uma ação tá uma denúncia encaminhada por procuradoria geral da república em sergipe né que tem um registro aqui de dois mil e vinte e quatro recebeu na procuradoria regional do trabalho da décima região o registro é dessa notícia de fato né também ou duas denúncias aqui então nós temos a procuradoria geral do trabalho que por ter conexão com ação civil pública foi anexada o procedimento de acompanhamento judicial né que aqui o que nós temos nós temos uma ação civil pública tá tem uma ação civil pública aonde se fala dessa questão que a caixa teria obrigação de não abrir um concurso com menos vagas do que a necessidade que ela tem então o que eu digo para vocês aqui gente né saiu no correio brasileiro também assim movimentação aprovada o que eu digo para vocês aqui é incrivelmente tá é está se julgando se a caixa descumpriu essa ação civil pública onde ela tem um acordo de que não deve abrir um concurso com menos vagas do que o necessário que ela precisa da demanda da instituição então pessoas estão denunciando isso né no tribunal aqui não é procuradoria do trabalho de que a caixa está descumprindo essa ação civil pública tá bom então com isso é mais um ramo que anda judicial podendo aí fazer com que a caixa aumente esse número de vagas tá eu não digo em nenhum momento que essa batalha é algo fácil fazer algo que se torna cada vez mais possível em decorrência de todos os fatos que a gente trouxe para você e também ajuda aqui dos órgãos de comunicação olha só correr brasilense né candidatos aprovados e não classificados no concurso da caixa solicita aumento de vagas no cadastro reserva o déficit pessoal de acordo com um grupo de candidatos solicita aumento de vagas no cadastro reserva será causado pelo grande pelo programa de demissão né que prevê 3.200 mas como a gente disse já está confirmado por um sindicato também que chega nos quatro mil mil tranquilamente já teve quatro mil pedidos tá bom então ao estabelecer o número a caixa colocou um limite né apenas dois mil aqui para cargos agente bancário na quantidade de candidatos que podem ser chamados no certame tá essa causa de acordo com o grupo né pede mais oportunidades do cadastro reserva o correio solicitou um posicionamento da caixa por meio da assessoria eu sabia que até a publicação aqui da reportagem não veio a resposta da caixa econômica federal então resumindo gente tá aqui o abaixo de senado apoia essa causa espero que você apoia e você que não apoia também tem direito não apoiar mas como eu sempre digo o salmundo lhe dá voltas e voltas e muitas vezes a gente acaba caindo na mesma situação das pessoas que estão aqui novamente não é algo assim vamos colocar a gente para trabalhar que não foi bem ou vagas que não tem existem vagas criadas tanto que você fala já é um concurso para 2025 tem muita gente vai dizer ah não então vou torcer para o novo concurso para ter uma nova chance e é isso aí que todo mundo torce né do seu lado a seu favor mas o que é justo às vezes é justo eu acho que é interessantíssimo quando a gente faz essa corrente do bem quando a gente consegue que ajudar essas pessoas aqui a serem que tiveram olha só coloca nesse lugar você ficar entre os seis mil primeiros do concurso de um milhão e não ser chamado não tem a chance de ser chamado por uma causa de barreira é algo absurdo que qualquer um pode passar né e eu realmente quando eu puder eu vou apoiar sempre esse grupo de aprovados que consegue essas notas fantásticas e ainda mais aqui que a gente tem vaga mas realmente aqui tem essa causa de barreira que vai impedir de que a caixa né a questão é pública que a caixa tem o número de servidores e funcionários que precisaria né já para o ano 2025 tendo em vista que vai ter que gastar novamente para fazer um concurso eu não sei cara conta eu sou contabilista eu acho que não tem necessidade de investir em pagar uma banca para fazer um novo concurso é gasto do governo que vai para esse novo concurso e a banca agradece aí porque vai ter mais um concurso para fazer que é o que dá lucro para as bancas realizar concurso quanto mais concurso tiver mais lucros as bancas tem né e para você que não vai mudar porque olha só se você passar num concurso que tem um cadastro reserva maior você tem uma chance maior aqui de durante os quatro anos ser nomeado em qualquer concurso tá aqui do tribunal de justiça maioria dos tribunais de justiça aduais fazem assim tá cadastro reserva maior para que você possa então ser nomeado tá certo gente hoje essa primeira notícia foi a exceção do jornal Mr.M News que a gente fez uma reportagem completa aqui passando para vocês na questão da caixa com o nome federal e desse baixo abaixo assinado aqui dos candidatos aqui que estão acima dos dois mil até os seis mil que tiveram a discursiva corrigida tá certo se inscreve no canal um grande abraço Deus no controle sempre amigo inscrito canal continuando então nosso Mr.M News tivemos a primeira reportagem de hoje que fez com que o nacional vai passar dos 20 minutos corretamente vamos fazer uns 25 hoje para não ter problema mas a gente vai continuar trazendo informações de concurso público meu nome é Marlon Ribeiro o Mr.M News Concurso e eu quero falar para vocês agora de um concurso de tribunal Tribunal Regional Federal da Primeira Região olha só saiu a quantidade de inscritos para esse concurso de tribunal lembrando que pelo que eu me lembre né lembrando que pelo que eu me lembre agora nível superior apenas os tribunais federais e eu achei um número grande de inscritos né por mais que seja o TRF 1 né 86 mil e 60 inscritos veja demanda por vaga então a FGV tornou o público sexta-feira estou anunciando segunda né o número oficial de candidatos inscritos no TRF da Primeira Região de acordo com a banca 86 mil e 60 candidatos estão inscritos para concorrerem a uma das 18 vagas imediatas né que eu não acredito que vai ser só isso né a gente sempre sabe que sai poucas vagas além de oportunidades para formação de cadastro reserva para os cargos de técnico e analista em diversas especialidades vamos falar um pouco aqui ó da quantidade tá olha só analista área administrativa 434 espanto para todos vocês área policial uma das áreas que mais cresce em tribunal analista judiciário inspetor da polícia judicial 11 mil 681 candidatos exatamente 11 mil 681 um grande número de candidatos para a área policial judicial tá bom isso aí tem crescido assustadoramente né realmente muitos candidatos à polícia vem na polícia judicial algo bem legal de trabalhar importante é uma mistura assim do ar policial com o ar de tribunal eu eu faria esse concurso tá como propósito de vida talvez hoje eu eu faria esse concurso se eu não tivesse alcançado os propósitos que eu me propus né na área fiscal olha analista analista judiciário análise de dados 277 né análise de sistema 170 arquitetura 260 contabilidade 351 enfermagem olha 1.071 inscritos engenharia civil 1.137 então dois que passaram do mil analista judiciário segurança trabalho 404 elétrica 184 mecânica 121 fisioterapia 94 gestão de ti né gestão de ti 622 medicina tem 141 cardiologia clínica geral 70 do trabalho 262 ortopedia 60 né odontologia 43 psicologia 597 serviço social 288 analista ti 1077 né especialidade só ti e o analista judiciário área judiciária que é o grande fator de concorrência 21.276 área judiciária e é o que mais chama gente é o que mais chama 100 200 300 pode ser duas três vagas vai chamar 100 200 mais ou menos essa é a base né é que a é o prf tá então analista judiciário oficial de justiça 7 mil inscritos então olha só 21 mil para analista judiciário normal e 7 mil profissão de justiça e agora o técnico judiciário nós temos área administrativa 29 mil inscritos tá e o técnico judiciário área administrativa especialidade agente da polícia judicial apenas 43 inscritos tá então para técnico da polícia judicial 43 foi todo mundo foi para analista inspetor da polícia judicial com 11 mil 681 né maior número de inscritos pelo salário maior e tudo mas achei uma oportunidade para você que foi para técnico com 43 inscritos apenas tá contabilidade nível técnico 375 edificações 537 enfermagem 195 suporte técnico aqui 910 e ti 682 então novamente os dois maiores cargos como a gente esperava analista judiciário 21 mil inscritos técnico judiciário 29 mil inscritos e oficial de justiça com 7 mil inscritos e colocando também o inspetor de polícia judicial cargo superior com 11 mil inscritos essa é a concorrência do TRF 1 gente então salário aí na faixa de 9 mil exceto para inspetor de polícia que 16 mil e oficial de justiça que 16 mil e analista é 13 mil e 900 isso aqui tem mais uma alimentação de 1.300 não é um ótimo salário que você tem aqui para fazer banca FGV TRF 1 prova dia 29 de setembro uma boa sorte a você inscrito que acompanha o meu canal aqui então olha só saiu a concorrência né então a partir disso a gente tem uma ideia né de por exemplo para você ficar entre os 100 primeiros aqui de 20 mil inscritos né então basicamente vai ser 200 por vaga né então você tem essa ideia que é o concurso tribunal te leva normalmente essas concorrências de 100 a 200 às vezes até 300 por vaga dependendo do cargo que você faz mas novamente por vaga não direta que eu digo chance de nomeação porque for por vaga direta às vezes chega 3 4 mil por vaga tá dependendo de onde você se inscreve para cadastro reserva então tem nem como fazer a conta tá certo então se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia aqui no Mr. M News grande abraço e Deus no controle sempre pois muito bem amigo inscrito canal eu quero falar com vocês agora sobre mais um concurso de polícia polícia militar lembrando que aqui no meu canal eu sou o Mr. M Marlon Ribeiro Mr. M dos concursos vem trazer sempre informações importantes sobre concursos que você pode fazer estratégia né tanto da área policial quais são os concursos policiais que eu posso colocar na rota e eu digo para você faça uma rota de concurso que você tende a fazer tem assim ao lado né na parede aqui como eu tenho um o que que você pretende para o próximo um ano né talvez você tenha aqui olha vou fazer o concurso aqui três meses vai abrir edital já está com o edital aberto estou estudando qual o próximo concurso posterior desse concurso se eu não passar ou mesmo que se eu passar dentro das vagas até o seu nomeado ao próximo se eu faço polícia o próximo é a polícia Rio Grande do Sul tá aqui vai sair em 2025 eu acho que eu vou estudar para polícia militar do Paraná que já tem banca divulgada então você pode colocar no seu cronograma três ou quatro concursos durante um ano você tem essas previsões assistindo o nosso jornal mestre M News diariamente você vai saber quais os concursos previstos comissões autorizadas e você coloca na sua estratégia aqui para saber o que você vai fazer tá bom então o concurso da PM do Paraná na organização digital para soldados tá foi publicado então no diário oficial despacho que autoriza a contratação da IBFC com o banco organizadora para o concurso soldado além disso também foi instituída a comissão organizadora do certame tudo isso aí sexta-feira dia 23 de agosto a notícia está indo ao ar na segunda e você pode estar vendo o corte aqui durante essa semana mas foi autorizado sexta-feira tá bom vale lembrar que a autorização do certame foi assinada pelo governador do estado Carlos Massa Ratinho Júnior em maio do ano passado agora com a definição da banca a expectativa é que o digital seja publicado em breve então nós saímos do bebê nascendo porque agora nós temos a comissão e a definição da banca tá importante destacar que em dezembro também foi sancionada a lei que altera os requisitos de ingresso na polícia militar do Paraná agora os certames passarão exigir o nível superior em qualquer área de formação para ingresso na carreira de soldado então tem o nível superior o que restringe né o a quantidade de pessoas que estudam para esse concurso mas né nível superior te ajuda se você é formado em superior você vai poder conseguir aí ter uma menor concorrência então lado bom lado ruim de agora ser apenas nível superior em qualquer área tá bom então tem aqui os membros da comissão são a comissão organizadora é um três quatro cinco seis sete oito nove dez onze dois três quatro quinze pessoas para organizar esse concurso então realmente tá nós temos é um interesse bem grande tá acho que uma comissão tão grande acho que não tem como não sair esse concurso agora né em 2024 requisitos do concurso idade máxima de 30 anos na data do primeiro dia de inscrições nível superior em qualquer área de formação carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir categoria B tá e aptidão física e mental o último edital para soldado foi publicado em 2020 tá e quem organizou foi a Universidade Federal do Paraná e foi ofertou duas mil vagas para soldado militar e quatrocentos para soldado bombeiro então olha só é um concurso que tem bastante vagas normalmente foi o último concurso foi em 2020 então estamos chegando aos quatro anos deste concurso da Polícia Militar do Paraná e agora então concurso está aí a porta IBFC contratada né é um dos concursos eu que sou do Rio Grande do Sul eu faria né vai ser Curitiba prova que não é tão distante aqui da cidade que eu moro das sete horas então para eu ir para Porto Alegre eu demoro cinco horas seis horas no mínimo de ônibus de carro eu faço em cinco horas mas de ônibus das seis às vezes dá oito horas então para Curitiba eu demoraria o mesmo tanto para ir para Porto Alegre então é um concurso que entra no Rio Grande do Sul dá para fazer tá eu indicaria toda a região sul aqui Paraná Santa Catarina e São Paulo que é do lado também então fica um concurso aqui que devemos ter bastante inscritos né os salários de quatro mil cento e oitenta reais do último edital de 2020 né e nós esperamos aqui a banca IFC vagas 230 vagas é o que se diz aqui né no concurso mas como o último foi dois mil eu acredito que também teremos aí o número bem maior do que apenas 630 tá certo gente então aqui a gente trouxe a gente termina nosso Mr.M News hoje um pouquinho mais do que 20 minutos mas porque a gente trouxe uma notícia muito importante da Caixa Econômica Federal como a primeira notícia do dia e terminamos aqui com a Polícia Militar do Paraná mais um concurso interessantíssimo para quem gosta de fazer concurso de Polícia Militar até por causa da idade né se você tem que estudar para Polícia Militar até aquela idade então você tem que fazer todos não adianta ficar esperando sonhar você no Rio Grande do Sul quando você vê faz um concurso já no segundo você praticamente não tem idade e você só teve duas chances né para fazer concurso aqui para Polícia Militar e daqui a pouco se você estiver disposto a viajar o Brasil fazendo concurso você alcança sua nomeação antes assim como eu fiz e estou aguardando minha nomeação no Amazonas do Rio Grande do Sul aqui para o Amazonas lá em cima olha a diferença né mas é isso aí é aqui na verdade é para cá é que a câmera aqui quando aparece aparece ao contrário então para mim dá diferente aqui no mapa mas é isso aí né Rio Grande do Sul Amazonas aqui ou lá depende aqui tá aparecendo ao contrário para mim então não sei não tem ideia de como te falar mas eu acho que é assim mesmo olhando aqui aqui de frente para vocês o mapa aqui Rio Grande do Sul Amazonas aqui em cima então tá bom tá certo gente um grande abraço e Deus no controle sempre não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se por favor e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa uma boa concurseira tá certo um grande abraço e seja parte da família mistério dos concursos e aí e aí e aí